Olá, boa tarde! Hoje estou aqui para conversar com você sobre duas coisas muito importantes na vida das crianças, sobre a saúde das crianças. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas e sobre a puericultura. As vacinas são muito importantes para proteger, imunizar contra doenças viróticas e prevenir contra doenças infectocontagiosas. E a puericultura muita gente não conhece e não sabe para que serve, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, porque ela serve também para prevenir doenças bacterianas e serve para imunizar problemas de formação genética, comportamental e também de higiene. As vacinas normalmente começam na maternidade, quando se toma a vacina BCG, que ela é contra a tuberculose. E até os primeiros 30 dias tem que tomar a segunda vacina, que é a hepatite B. Às vezes vão várias vacinas, que dentre elas a pentaviral, a febre amarela, a hepatite A, a pneumocócita, a contra poliomielite, que é muito importante, mas tem muitas vacinas até os 18 meses. Contra a poliomielite, eu tenho uma prima que, naquele tempo, ela tem mais ou menos a minha idade. A gente morava no sítio, então era muito difícil ir até o centro médico. E ela carrega com ela, até hoje, 50 e poucos anos, uma sequela que ficou da poliomielite. Mas ainda tem que agradecer a Deus que só deu uma pequena encurtada na perna. Senão poderia ter alguns problemas maiores, uma sequela muito maior ou até mesmo a morte. Depois dos 18 meses tem a vacina dos 4 anos. E aos 9 anos, aí tem a vacina contra o HPV, que ele previne contra o câncer de colo de útero. Normalmente, as meninas tomam, mas os meninos também tomam. Porque os meninos, apesar de não desenvolver a doença, eles tomam para que não possa transmitir para as meninas. Então, depois dessa idade, passou dos 9 anos, aí tem a vacina dos 15 anos, a antitetânica a cada 10 anos e por aí afora. Agora, a poericultura. Muita gente não conhece a poericultura, não sabe para que serve, às vezes pensa que é até uma coisa inútil ou corriqueira. Mas, na verdade, ela é muito importante. Porque de 0 a 2 anos, o normal é passar uma vez por mês com a enfermeira da Unidade de Saúde da Família, porque ela vai fazer a verificação do perímetro encefálico, que é colocar uma fita métrica em volta da cabeça e vê uma certa medida, que se passar dela já fica de olho, porque pode acontecer de ser necessário fazer a prevenção contra a hidrocefalia, que antigamente se chamava de cabeça d'água. Também verifica o perímetro abdominal, passa uma fita em volta da barriga, que é usado para prevenir a acite, que pouca gente conhece por esse nome, mas é muito conhecida como barriga d'água. Hoje em dia quase não se tem, mas sempre corre o risco de acontecer. Faz a pesagem da criança, que na pesagem vai saber o desenvolvimento corporal da criança, como está a nutrição, e se vai ser necessário fazer algum outro tipo de acompanhamento por excesso ou falta de peso. Além disso, administra remédios contra a verminose, verifica a altura para saber o desenvolvimento das alterações do crescimento e ainda, além disso, nas consultas com a enfermeira, ela verifica a criança, como é o desenvolvimento dela, como são os gestos, e a maneira como ela desenvolve o pensamento. Então faz a verificação do desenvolvimento psicomotor da criança. E se necessário, ela vai encaminhar para um pediatra. Agora, eu acredito até que a enfermeira da unidade da saúde é mais importante do que o próprio pediatra no acompanhamento da criança, porque o pediatra no sistema de saúde vai conseguir uma ou no máximo duas vezes no ano, enquanto que a enfermeira, de zero a dois anos, ela vai fazer esse acompanhamento de poericultura todos os meses, e se necessário, ainda pode acontecer de outras vezes no mês, acarretando duas ou três vezes por mês, se por acaso tiver a necessidade. Além do que, toda vez que for necessário, ela vai fazer o encaminhamento para a pediatria. E para você ter acesso a todas essas informações, procura a sua unidade de saúde mais próxima, ou então conversa com o seu agente comunitário de saúde, que ele vai te dar todas as informações. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like, faz o seu comentário, e se inscreva no canal. Até mais!